Podreira Produções apresenta Porém pouco durou aquela paixão Pois Bolinha com ciúmes formou a confusão A minha professou e os copos derrubou E a casa do Bolinha no inferno se tornou Bolinha provou que é ciumento pra chuchu E não basta da Lulu Bobinha que por ele ainda chora Com tanto pão, dando bola no salão O Luzinha foi gostar logo de um bolão Com tanto pão, dando bola no salão O Luzinha foi gostar logo de um bolão Eu ontem fui à festa na casa do Bolinha Confesso não gostei dos modos da florinha Toda assañada Nunca vi igual Trocava